A CIDADE NO BRASIL Oh, vida amargurada A dor que sinto nesse momento É uma dor que sinto nesse momento em meu coração O que foi? Caiu? Foi? Não! Não! Batei, ó! Você machucou ou estragou a moto? Bateu, ó! Bateu, ó! Eu já empenhei o pedal de margem daqui pra lá Pois eu bati de sopa aqui, assim, ó! Prendeu o meu pé com a moto Ah, tá! Entendeu? Vai tocar? Vamos voltar! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O Geraldinho agarrado, olha lá. Feita a câmera, tá pegando. Tchau. 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 E aí, garota! E aí E aí, Tietchan? Também, tá aqui! Aqui, você viu? Você não viu? Mas como eu fui primeiro a pegar aquele barro lá, o companheiro ali me ajudou a sair. Eu tava parando a moto pra voltar pra ajudar o companheiro, coisa que você não fez na última trilha. Eu que tava dando uma pressão por ele, eu me enganou. Eu ia te mostrar que quando alguém te ajuda, você tem que parar e voltar pra ajudar. Seu vídeo tá lá na internet, todo mundo viu. Deixa eu te pegar um vídeo de filme aqui. Eu estava ali dando uma pressão, por isso que você agarrou. Ah, tá. É a pressão da... Da... Hum hum hum, hum hum, hum 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 Tem que esperar, o cara está agarrado lá Tem que esperar, o cara está agarrado 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 E tem que esperar, o cara está agarrado Tem que esperar tá agarrado A CIDADE NO BRASIL